e fala pessoal cês tão bom gente tô bom demais sabe por quê tô aqui no rio da zela pessoal dando rolê aqui eu companheiro meu limos passei aqui de um bichinho fazendo barulho aqui estranho tá errado eu fui ver rapazão cobra aqui ó cobra verde coisa mais linda do mundo gente ó segurei para vocês aí ó vamos lá galera aqui ó olha aqui ó vendo aqui ó olha cobra verde coisa mais linda do mundo meu Deus do céu pessoal seguinte gente a gente nunca deve matar esses animais porque nós invadimos o espaço dele pessoal quer dizer aqui a casa dele entendeu não vamos vir aqui matar o bichinho não pode não gente entendeu porque aqui é o celular galera e tinha um passarinho aqui morrendo de medo que dele dela aqui e eu vim cá ver né para ver o que que era eu cheguei a cobra é mais linda do universo galera eu não vou para vocês aqui ó olha aí ó tá de boa aí né pensando que não tô te vendo aqui né eu te vendo aqui fia tô te vendo aqui uma que eu achei galera só eu achei muita muita água mesmo chovendo bastante agora em janeiro agora 2021 também janeiro coisa mais linda tá vendo gente olha é uma cobra verde se eu não me engano a cobra cipó galera cipó agora sai bastante porque tá chovendo aí né então tá as matas tudo verde aí ó então os jovens saem para caçar nessa época né tem muito alimento preso aí e olha para o chão pessoal não vocês forem olha para o chão é muito perigoso pode encontrar muita cobra peçonhenta oi gente e essa cobra toma cuidado que ela tem peçonha viu ela é perigosa gente ela não é daquela cobra que não tem veneno tem peçonha é se você for é para te pegar te picar você vai ter que ir para o pronto-socorro imediatamente ela meio ela arriscada galera beleza pessoal tamo junto aí vai ficar ali galera para vocês esse vídeo maravilhoso inscreva no canal lá deixe seu like maravilhoso tamo junto aí vou ver tudo ver aqui ó todo mundo aqui ó o monte deixa para conquistar rapaz tamo junto aí até mais fui galera até mais